No último episódio, a gente enfrentou a Copa do Mundo 2026 com a Turquia, mas fomos eliminados direto nas oitavas de final pra Inglaterra, que acabou campeã. E agora a gente volta pra realidade, volta para o Turquicucu. E aí, amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegarem aqui para mais um vídeo no canal, episódio 10 da mini carreira com o Turquicucu. E essa temporada vai ser definitiva, galera. Por quê, né? Porque é a nossa segunda temporada na Bundesliga e, tipo assim, cair a gente não vai, velho. Mas a gente tem que dar um jeito de brigar lá em cima, tá ligado? Só que, só que, como eu estava falando no episódio 8 da série, eu estou muito preocupado com o desenvolvimento do elenco, velho. O Oskan, o Turquicucu, o Kaimaki e também o cara, eu não estou preocupado, né? Eu acho que eles vão longe aí, estão formando a espinha dorsal da equipe. Daqui pra baixo, velho, todo mundo está se desenvolvendo devagar, né? Talento, bagulho, eu não sei se vai dar certo esse time ou não, cara. Esse cara aqui, por exemplo, velho, não tem nem ali uma indicação no status dele de que ele vai crescer acima de 80. É muito complicado, velho, é muito complicado. Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer, beleza? E tem vários e vários camaradas recebendo propostas para sair. E, às vezes, confunde um pouco porque, pô, tem uns 300 caras no time que chama Kurt, uns 300 que chama Cara, uns 200 que chama Sinsec, né? Mas, enfim, os caras que não estão subindo mais de overall, eu botei alguns aqui na lista de transferências. Tipo, o Binit, né, que foi o primeiro cara a se destacar na série. O Demit, não o atacante lá, outro, né? E aqui o Dogan também, Dogan é mal. E alguém me falou, ah, os jogadores não se desenvolvem porque tu não muda o treino. Nada a ver, cara. Na moral é que sempre que um treino chega ao final, eu venho aqui e troco, tá? Mesmo quando não tem nenhuma coisa que eu possa fazer para melhorar o cara. Por exemplo, esse aqui, ó, não tem nenhum treino que vá tirar esse cidadão da, pô, do empacamento que ele tá, tá ligado? Mas, de qualquer forma, eu pego e troco aqui também. Então, o time para a temporada, galera, é mais ou menos esse aqui, né? Com o Ostorru no gol, o Turcoglu na lateral direita, Cara e Ilmaz. Esse aqui, coitado, esse tá empacado, hein? Minha nossa, velho. Sinsec na esquerda, com o meio campo de Selic. Sincero, Yoskan. Na frente, o Demirti, o Malik e o Kaimak, né? Veremos o que vai acontecer. E eu, sinceramente, tenho sérias dúvidas, cara, de como é que a gente vai levar o restante da base, porque... Não adianta, não adianta. Simplesmente não adianta pegar uns caras bons aqui de potencial. Se eles não entrarem no time logo de cara, eles ficam no banco. No banco, eles perdem potencial e aí acabou, tá ligado? Por exemplo, esse cara que tem potencial maravilhoso. Eu tenho alguma chance de botar esse cara para jogar com 53 de overall, velho? Não tem como, não tem como. Então, eu posso até promover ele para o time principal e mandar por empréstimo. Mas isso aí não tem feito milagre, não, sacou? E a gente já vai fazer logo de cara, então, a nossa estreia na Bundesliga. E tô falando, mano. Os times da Bundesliga amam aquela formação de casinha ali. Formato de casinha, não sei porquê, velho. Mas, enfim. Tá aí nós, ó. Tomando do RB Leipzig. Beleza? E uma coisa que eu tava pensando em fazer, galera, é que o Enzo Now, eu contratei ele na temporada passada, eu acho, retrasada. Só para a gente não ser rebaixado na Bundesliga, né? Para ele ajudar um pouquinho. E aí, ele já fez o papel dele. Eu acho que nessa temporada, a gente não cai dentro em um. Então, estou vendendo o Enzo Now para o Arsenal. Beleza? Isso vai garantir com que, nas simulações, o titular seja sempre o Demirt. E o reserva seja o Bulut. Ou esse Sinsec aqui que também tem um potencial da hora. Agora o Now vai vazar. E a Lazio quer pagar 85 milhões no nosso Camisa 10. Eu acho que a maior proposta que a gente recebeu, por enquanto, foi uns 95 milhões pelo Kaimak, se não estou enganado, né? Mas a gente vai passar fácil depois, velho. Enquanto isso, um milagre. Um time que não joga com a formação da casinha e ainda joga com uma formação torta, né? Eu gosto muito de formação torta. Sinceramente, eu acho maravilhosas, cara. As formações tortas. A gente perde mais uma. Bom início de temporada. Bom início de temporada corta, né? Porque depois não saiu nada. Colônia agora, hein, manos? Buscando a primeira vitória da temporada ainda. Aí, finalmente. Eu estava ficando preocupado já, velho. E aí, chegando aqui com 10 jogos da temporada, galera. Vocês lembram aquele papo de que a gente não vai ser baixado de forma nenhuma? Não tem nenhum jeito disso acontecer? Pois é, velho. Pois é. É impressionante como esse time é empacadão, né, mano? Se não fosse o Kaimak 87 aqui, ó. A gente estaria perdido, velho. Sinceramente, né? A gente está com uma vitória em 10 jogos, né? E a situação não parece que vai melhorar. Opa! Vai sim, velho. Na janela de transferência, mano. Eu continuei mandando vários caras por empréstimo aí. Para ver se eles se desenvolvem em outros times. E eu vendi o Biniti, rapaziada. Quando eu abri a janela de transferência, ele sai, né? Foi o primeiro cara que se destacou na série. Que fez os primeiros gols aqui com a gente. Mas o cara não tinha potencial. Então, uma hora ele tinha que sair. Beleza? E o irmão dele, o outro Biniti aqui, também saiu por empréstimo. Tranquilo? Olha, eu só não queria voltar naquela de ficar sendo demitido toda hora, velho. E pelo jeito que está as coisas, estou achando que a gente vai para lá, velho. Para aquela situação desesperadora, mano. Tem que começar a ganhar, não dá mais, velho. Não dá mais. E, mano, se vocês manjam aquelas paradas de quando o jogador fica indignado. Tipo, curte aqui, ó. Ele está com o contrato acabando, né? Eu quero renovar o contrato dele. E ele não quer dito nenhum. Beleza? Como o contrato falta seis meses para acabar. Só ele pode assinar com qualquer clube de graça. E foi isso que sabe quem fez, velho. Quem que foi que nos traiu? Depois de ganhar a vaga titular no time. Foi ele mesmo, galera. O Malik, né? O Malik assinou um pré-contrato com o Crystal Palace, velho. Olha que safado, cara. E o curte acabou de assinar um contrato com o Nuremberg. Ah, que maravilha, hein? O Malik pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, né? Safado. Perdemos mais uma. Ainda bem que a diretoria tinha esses objetivos para as categorias de base, ó. Que aí eu consegui cumprir. E a nossa moral de manager não está tão baixa, manju. Porque eu vou te falar um bagulho, velho. Se fosse pelos resultados dentro de campo, a gente já estava no olho da rua de novo, né? De novo. Opa, opa, opa. Maior transferência da história dessa série. A Inter quer pagar 140 milhões quase no Cracay. Mas tu tá maluco. Cara, esse aqui não... Esse cara não tem preço, velho. Nem todo o dinheiro do mundo, né? Ele é o único cara que tá salvando a equipe ainda. Isso aqui é briga de foice pra ver quem cai, velho. Nuremberg e Turquico Cursos. Dois brigando pra sair da zona de rebaixamento. Toma, Nuremberg. Roubaram o bolute da gente, né? A gente tirou o Kurt, que era o goleirão, né? Agora toma. Não, e agora tem esse jogo contra o Bayern de Munique, ó. Se a gente jogar... Simular, a gente perde, né? Eu vou jogar isso aqui, mano. Eu tenho confiança que a gente vai ganhar isso aqui jogando, velho. Olha que bonito o céu, mano. Anunciando aí uma vitória do Turquicucu. No jogo que era praticamente seleção da Turquia contra a seleção da Alemanha, velho. Um país inteiro ficou feliz porque logo no começo o Demirti recebe dentro da área. Um atacante que quase não faz gol, velho. Mas ele consegue receber um passe maragnífico por ali. Manda um canhotaço no ângulo pra abrir o placar. Turquicucu 1x0 em cima do Bayern. Ninguém acreditava, mas era verdade. Mas o Bayern vinha pra cima. Os caras queriam ganhar o jogo também, né, parceiro? Grande troca de passes, mas aqui tem goleiro. Ostorum faz uma defesa sensacionalíssima no chute do Fabian, que pegou ali com o pé errado, né? E o Turquicucu tava na frente ainda. Olha, caraca. Eis que aos 45 minutos. Demirti bota no Oskan. Oskan chega. Mete de letra para o Demirti. Que fuzila de canhota. Fazendo 2x0 para o Turquicucu. Ele tinha 3 gols no campeonato quando entrou na partida. E agora chegou a 5 com 2 em cima do grandioso Bayern, velho. E a gente tava com 2x0 no placar inacreditavelmente, cara. Pra alegria aí pro sambinha do Demirti, né? Que lindo, cara. Que lindo. E a gente queria mais. A gente queria muito mais. Bola do Turquicucu pra trás. Oskan pega e vai fazer o terceiro. Mas o goleirão Livakovic dos malucos ali para, né? O nosso ataque que tava fulminante. Depois chegamos a meter uma bola na trave também. Até que chegou o momento do Bayern, cara. O Bayern chegou com o Sané. Cruzamento na área. Schmidt Rowe. Chega voando ali, dando uma voadeira. Com uma solada na bola pra meter o 2x1. E eu comecei a ficar preocupado, velho. Putz, essa vitória vai escapar, né? Já era, velho. Já era. A nação turca começou toda a ficar chorando já. Quando aos 88 minutos. Bola pro Fabián. Ele domina. Vai fazer. E... Isola! E assim acabou, galera. Ganhamos do Bayern de Munique 2x1. Não foi fácil, rapaz. Mas eu joguei com concentração lá em cima. A gente fez uma grande partida. E o Demirt fez os dois gols. Foi o craque do jogo. E agora a gente tem duas vitórias consecutivas. Aliás, o líder da liga é o Hertha Berlin, hein? Isso me lembra alguma coisa? Mas enfim, a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento. Com 21 partidas, tamo ali. 18 pontos, velho. E galera, o lado positivo é que a gente tem vários caras emprestados que estão subindo muito de overall. Se liga nesse Arslan, né? 6 de overall. Subiu numa temporada. E nem chegou no final ainda. Mas principalmente esse Demir pra ponta direita. Porque o Malik vai sair. Eu vou demorar um tempo até poder comprar ele de volta. Então esse Demir acho que vai ser o titular no lugar dele quando ele voltar. Ou pode ser esse cara aqui também, ó. Esse Yudis. Tá no porto. Subiu 2 de overall na temporada. Ele é meia esquerda. Mas eu poderia treinar pra ser meia direita, né? Quem sabe, velho. E tem um Binit também. Que não é aquele Binit. É outro Binit. Mas que tá subindo loucamente de overall aqui. Ó, maravilha. E o Schalke tá na merda mesmo, né, cara? Não ganha de ninguém. Tá louco, velho. E esse jogo aqui, em teoria, é mais difícil que o contra o Bayern. Porque o Hertha é o líder do bagulho. Eles têm um Kanté na volância. Eu não acredito num bagulho desse. Tomamos, né? Inclusive com dois do Kanté, cara. Aí, eu não tava falando nada, galera. Mas isso aqui é o... Eliminatórias pra Eurocopa. Tranquilo? Eu tô simulando tudo. E a gente tá em segundo no grupo ali. Acho que a gente vai classificar numa boa. Cara, vou te falar que você é raro, hein? Goleiro levando o melhor do mês na Bundesliga. É o Lafon. E, cara, a gente deu uma melhoradinha boa. Andamos empatando com os times tipo o Leverkusen, assim, tá ligado? E olha só. Ai, que porcaria. E, cara, vou ter que tomar uma decisão difícil, que é o seguinte, galera. Esse Kilit aqui no meio campo, ó. Ele tá como uma grande promessa. Né? Só que ele não tá jogando. Então, o potencial dele vai pra lata de lixo muito em breve. E tem dois caras no time titular que não tão subindo de overall direito. Que é esse Selic aqui, né? O volante. Tá meio ruim. E também o... Ah, eu ia falar com o Sincero. Mas o Sincero, na real, subiu três na temporada. Então, eu tô achando, mano. Que eu tô tendendo a dar uma chance para esse... E como é que era o nome do cara lá, véi? Esse aqui, ó. Esse camarada Kilit no lugar do Selic aqui no meio. Tá ligado? Eu vou botar ele um pouquinho pra frente. A gente para de jogar com o volante e bota três MCs. Na real, dois MCs. É um MC e dois meias, né? Na verdade. E ver se dá chance pra esse jovem. Que eu acho que ele tem mais futuro do que aquele maluco. Ele tá empacadão, né? O Selic tem face e tudo. Mas o cara tá igual o Will Diz, mano. Ganhou face. Mas não tá fazendo valer a face recebida, né? Inclusive, ele meteu o gol no primeiro jogo dele, rapaziada. Tá com moral o Kilit, hein? E o dia que ele jogar mal, também já fica fácil chamar ele de Kilicho, né, cara? Olha o Turquicucu aí, rapaziada. Ó, a gente pode até perder contra o Borussia Dortmund. Mas que essa parte final da temporada a gente melhorou muito, velho. Tem conseguido resultados e tudo, tá ligado? A gente tem. Muito importante, ó. De mudança do TeamName ABBR10281210. Mas esse já foi o último jogo da temporada, manos. E o campeão da Bundesliga foi o Hertha Hoffenheim segundo, beleza? A gente, rapaziada. Se salvou do rebaixamento mais uma vez. 14º lugar, 36 pontos. Melhoramos uma posição em relação à temporada passada, velho. Uma, né? Nesse ritmo, a gente precisaria de mais 13 temporadas pra ganhar a Liga. Eu não acho que vai demorar tanto, mas que tá demorando. Tá, hein? Eita, nóis, velho. Na Copa da Alemanha, campeão foi o Bayer Leverkusen. A gente caiu cedo, bem cedo, né, mano? Acho que foi aqui, ó. Fase 3 pro Hanover nos pênaltis, né? Lamentável. Nos números da temporada, Kaimak meteu 11 gols. O Demirt meteu 8 apenas, 2 contra o Bayer. Oskan 7 e outros jogadores ali, cara. E nas assistências, o Oskan é o cracass com 10, né? Camisa dele é 10, 10 assistências. Demirt 5, o sincero 3. Só que sobre o Kaimak, velho, eu queria mostrar uma parada pra vocês. Ele fez 11 gols. Eu tava com a impressão de que se eu transformasse ele em atacante, ele ia destruir. Porque se liga aos atributos de finalização do homem, velho. Chute de longe, 98. Finalização, 97. Força do chute, 91. E aqui no time, mano, o Kaimak subiu 4 de overall na temporada, o que me faz feliz aí, né? Pelo menos ele tá evoluindo bem. Tá quase batendo nos 90. O Turcoglu chegou 8, 5. Ele também vai longe. Devagar e sempre, né? O cara também, não tô preocupado, subiu 3 na temporada muito bem. Oskan subiu 1. Começa a me preocupar, bateu 8, 3, né? O Ostorun, nosso goleirão, bateu 7, 8. Subiu 4 na temporada, isso é ok. Lateral esquerdo chegou a 7, 8. O sincerão da galera, tem alguém que subiu bastante, ó. O Demir, que é aquele cara que eu quero usar, de repente, na meia como titular. Subiu 5 e emprestado lá no Getafe, né, mano? Esse Kilit que eu acabei de transformar em titular. Subiu 2. E acho que é mais ou menos por aí. Olha esse Binit que tá emprestado no PSV. Que maravilha, velho. Subiu 7, meu jovem. Você está mostrando potencial, hein? E também subiu 7 esse lateral Aslan. Então, a gente tem os caras de dando uma despontadinha. Mas, assim, eu não consigo ver como que na próxima temporada, sendo bem sincero pra vocês, como é que a gente vai conseguir ter um desempenho muito melhor do que foi nessa, tá ligado? Eu acho que o nosso objetivo vai ser meio que ficar no meio da tabela. Não sei dizer, eu tô chutando, né? Olha esse rapaz aqui, subiu 10 na temporada, velho. Pô, 10, mano? Tá de parabéns, velho. Acho que a última vez que eu vi alguém sub 10 ainda era no sistema antigo de treinamento, né? 130 milhões vale o Kaimaki, o Oskan tá valendo 81 milhões, Turcoglu 62, o cara 52. O nosso quinto jogador mais valioso já é aquele o desemprestado lá, ó. Esse cara, de repente... Cara, esse cara poderia voltar, né, mano? Volta, treino ele de meia direita, ele pega a vaga do Malik. Que tal, manos? O Malik é esse safado aqui, né? O safado que resolveu ir lá pro Crystal Palace, vocês lembram. Cara, mas essa parada mais da hora, na minha opinião, tem sido mandar os caras por empréstimo. É muito massa ver, tipo, eles em vários times diferentes. Aí alguns jogadores sobem de overall, alguns não, tá ligado? Sei lá, velho. É bem divertido, na minha opinião. Mas, enfim, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo e asserir o canal. E nos vemos no próximo, então, beleza? Tentando fazer algo melhor do que foi nessa temporada. Lamentable. Tamo junto, grande abraço. Falou!